E agora vamos saber como vai ficar o tempo no final de semana aqui em nosso estado com Samara Fagundes. Olá, boa noite. Final de semana de tempo instável. A previsão é de tempo encoberto e chuva leve na madrugada deste sábado nas regiões da Grande Aracaju e Agreste de Sergipe. Nas demais regiões, tempo parcialmente nublado. No domingo, a previsão é de chuva leve lá no Alto Sertão e sol entre nuvens no sul do estado. À tarde, tempo aberto. Vamos às temperaturas? Em Aracaju, amanhã céu encoberto e chuva leve de manhã, clima abafado. E continua assim no domingo, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Ribeirópolis, no Agreste, céu encoberto de manhã e parcialmente nublado à tarde. No domingo, também fica nublado por lá, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Canidade, São Francisco, céu parcialmente nublado de manhã e claro à tarde. Pode chover rápido no domingo de manhã. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve à moderada. As rajadas podem ocorrer por volta das 9 horas da noite em Aracaju e tem velocidade de 24 km por hora. Agora informações da tábua de maré na capital. Neste sábado, maré alta às 10h36 da manhã, baixa às 5h15 da tarde. No domingo, maré alta às 11h58 da manhã, baixa às 6h30 da noite. E o Jornal do Estado fica por aqui. Outras notícias no portal A8SE e amanhã, ao meio-dia, no Balanço Geral, especial de sábado. Uma boa noite para você, bom final de semana.